Sim, meus amigos que nos acompanham aqui no Atualidades do Direito, nesse instante estamos com a intervenção aqui ao vivo com a professora Helena Blanca Marinda Espinosa Ceballos, uma professora catedrática em Granada, doutora por Universidade de Granada, catedrática em Granada, estudou com o professor Klaus Roxin lá em Múnich, na Alemanha e é autora de vários livros, A Reincidência, Violência Doméstica, Criminalidade da Empresa, Delito de Subtração de Menor, é autora de vários livros, é catedrática e vai nos explicar nesse instante para todos nós do Atualidades do Direito, vai nos explicar a questão da responsabilidade penal dentro de um grupo organizado, então quem está embaixo, quem está no meio, quem dá ordens, quem está em cima, como é que fica, é autora, partícipe, teoria do domínio do fato, aplica ou não, tudo isso por quê? Porque no caso do Mensalão, Zé Dirceu foi justamente esse o tema, esse é o tema, então uma catedrática da Espanha de Granada para nos explicar e entender um pouco o que é que o Supremo fez em relação a Zé Dirceu. Professora Helena Marinda Espinosa, um prazer enorme de tê-la aqui conosco, falando para o Brasil e para o mundo, porque estamos ao vivo na internet neste minuto. Sim, muitas graças por invitarme, Dr. Flávio, muitas graças também, quisiera agradecer a José Levi também, Melo de Aramar, por estar aqui em Brasil e estou à disposição para charlar sobre este tema. Isto, então agradecemos muitíssimo, é que houve um julgamento aqui recentemente, professora, de um grupo político e também banqueiros, marqueteiros, e muitos deles foram condenados pelo Supremo, e a questão toda é organização. A imputação penal é de uma organização criminosa que teria pego dinheiro público e utilizado para comprar deputados no Congresso. É a imputação e, ao final, incluso a condenação. E agora, como nos quedamos com a responsabilidade penal dentro de um grupo organizado? Sim. Bom, na actualidade, o direito penal se tem que enfrentar a novos problemas, porque a dogmática clásica está concebida para casos mais simples, onde há uma só vítima e um só autor. Um sujeito mata a outro, o sujeito lesiona a outro. Por isso, surgem serias dificuldades quando, através dessas mesmas teorias tradicionais, se querem dar resposta a casos mais complexos. Por esse motivo, se estão desenvolvendo novas doctrinas para poder estabelecer como podemos castigar em uma estrutura jerárquicamente organizada. Isto, então, a professora está dizendo para todos nós, eu já vou traduzindo um pouquinho, sintetizando, sintetizando que os casos clássicos em que uma pessoa mata uma outra pessoa, você tem o autor ou uma vítima, fica tudo muito fácil. O autor, nesse caso, é quem executa o verbo núcleo do tipo penal. Aí fica fácil. A questão toda nas organizações modernas, no crime organizado moderno. E aí, como que nós vamos chegar na responsabilidade dos de cima? Sim. Bom, esta estrutura se basa no princípio de jerarquía e divisão do trabalho. Por isso, isto é típico de uma empresa onde, por exemplo, em um consejo de administração, se pode tomar a decisão, por motivos de ahorro, de não adquirir contenedores para os resíduos contaminantes e o directivo dá uma ordem para que o subordinado tire a um rio os vertidos contaminantes e cometa um delito ambiental. Pode ocorrer também em uma organização mafiosa, criminal, onde há um grupo mais ou menos numeroso de pessoas onde o jefe dá a ordem e os subordinados obedecem. E depois, nos aparatos organizados de poder, como a anteriores dictadura de Argentina, de Chile, na República Democrática Alemanha, etc. Portanto, a característica que têm que ter todas estas empresas ou todas estas estruturas jerárquicas é jerarquía e divisão de trabalho, onde o jefe dá a ordem, a sua vez, a transmite a outros mandos intermedios e, finalmente, o único executor é o subordinado. Então, não basta ser chefe de uma organização criminosa. Mais do que sua posição de comando, é necessário que dê a ordem? Sim, evidentemente. Porque senão ele iria responder por uma responsabilidade objetiva? Depende, porque também no âmbito do direito penal podemos responder por omissão, por culpa invigilante, por não organizar e detenir a realização de um debilito. Mas, em estas estruturas, geralmente, o que acontece é que a planificação e o desenho do delito, o realiza um directivo, se chama o homem de despacho, não? O homem do escritório, isso, o homem de despacho. Isto. Agora, professora Marín Espinosa, o que se discutiu muito foi a teoria do domínio do fato, aqui, neste caso concreto. E, sobretudo, não só a teoria do domínio do fato, a questão toda é probatória. Também se discutiu muito a questão probatória. Porque, se não tem provas concretas de que o chefe tenha mandado, só se for pelo caminho omissivo. Porque, senão, aí não tem mais outro caminho. É isso mesmo. Efectivamente, porque a teoria do domínio do fato não é apta para resolver estes problemas. Por exemplo, se acudimos a jurisprudência de outros países que estão resolvendo temas similares, podemos trasladarnos, por exemplo, a uma sentença, a mais famosa, onde foi o primeiro lugar onde se aplicou a teoria do domínio de organização, de Rosin, que é uma sentença de 1994, onde o que se tratou foi, dos casos de mortes por saltar o muro de Berlim, se planteou a responsabilidade que tinham os generales que emitiam as ordens para que os soldados disparassem no muro de Berlim. E o tribunal supremo alemão entendiam que os generales, o Conselho Nacional, eram autores imediatos, ou seja, utilizavam como instrumento aos soldados, puesto que dominavam a organização. É um conceito diferente para todas estas estruturas jerarquicamente organizadas. Portanto, o general simplesmente dá uma ordem e o soldado dispara, mas castigamos o general como autor, autor imediato, porque utiliza a um soldado como instrumento. Agora, professora, então, uma coisa importante. Neste caso, se utilizou a autoria imediata e não a teoria do domínio do fato? Bom, é que dentro da teoria do domínio do hecho de Rosin, e no conceito do autor imediato, ele, junto aos supostos clássicos do instrumento que atua bajo coação, ou instrumento que atua bajo um erro, oferece um novo caso mais, que é o domínio por organização, onde o que se plantea é que os directivos, os jefes, dominam a organização simplesmente emitindo órdenes. Tem que ser uma organização com uma estrutura concreta. Ele exige que haja uma pluralidade de sujeitos. É necessário também que haja uma estrutura hierárquica, com divisão de funções, onde os subordinados são sujeitos fungíveis, e isto quer dizer que são pessoas intercambiáveis, no sentido de que o jefe dá a ordem, e o exemplo, a sentença do Tribunal Supremo Alemão dos disparos no muro de Berlim, estabelece e señala que o subordinado, o soldado, sempre vai a disparar, porque se um soldado se nega a disparar, sempre vai outro, intercambiável, fungível, que disparará, sem que o homem de trás, ou seja, o directivo, sepa quem disparará. Porque funciona a organização como uma máquina perfecta, funciona de tal maneira que basta com emitir a ordem para que se cumpla, e por isso, o que tem o dominio do leito, o dominio da organização é o que domina a organização, que é o jefe, e basta com que emita a ordem para que se vá a cumplir, o subordinado não pode decidir se se cumple ou não se cumple. Por isso, o dominio do leito, o de arriba, o directivo. Ah, perfecto. E, ademais, é muito importante para Rosin, mas é criticado por outros autores, que o aparato ou a organização esteja ao margem da lei. Tem que ser um aparato organizado de poder ao margem da lei. Sin embargo, a doctrina maioritaria não exige este requisito, o que Rosin se exige, porque, incluso, na República Democrática Alemanha, a primeira semana, a própria legislação permitia disparar na fronteira, no muro de Berlim, portanto, era lícito o disparo, é o poder que era o criminal. Portanto, não é um Estado ao margem do Estado, mas é um requisito necessário para Rosin, para que se dê esse dominio por organização. Isto. E, aqui, concretamente, a imputação foi esta aqui no Brasil, de que determinada pessoa tinha o domínio da organização, porém, organização que funcionou naquele caso, não é que era uma organização criminosa, contínua, mas, naquele caso, isso. Agora, a questão probatória, do ponto de vista do processo penal, a questão das provas, tem que ter provas da ordem, do domínio, da organização, provas inequívocas, senão não dá para condenar, é isso mesmo. Sim, mas, por exemplo, esta teoria de Rosin, em outros países, em outros tribunais, também a estão aplicando, e, por exemplo, em caso da Corte Suprema de Perú, em caso de Abimael Guzmán Reynoso, de Sendero Luminoso, em uma sentença também muito conhecida, de 13 de diciembre de 2007, expressamente, diz a Corte de Perú, que imputa 69 asesinatos por dar a ordem de... em um poblado de Los Andes, onde se produjo esses asesinatos, se condenou ao líder de Sendero Luminoso, por autoridade imediata, por emitir a ordem, porque era o que controlava a organização. E, depois, se repetiu também, em caso do ex-presidente Fujimori, também temos uma sentença do 2009, em particular, de 7 de abril de 2009, onde a Corte Penal, em uma sala especial, imputou a Fujimori, por autoridade imediata, imputou delitos de lesiónes, homicídio qualificado e secuestro, por dar a ordem ao Escuadrão Militar para que llevasse a cabo esses hechos. E diz a Corte, com o requisito de que tem que ser um aparato ao margem do poder, diz, leo textualmente a sentença, diz que as ordens e as instruções respectivas, em específico ao caso em questão, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrárias, lesiónes e secuestros, não se formalizam em normas. Diz que é certamente muito difícil que em um Estado se dispõe por escrito ou por outros mecanismos administrativos este tipo de normas, de hechos. E, portanto, diz que é... Não está escrito. Exatamente. É próprio do mundo superando de um órgão administrativo ou gubernamental. Não pode desenvolver normas específicas, mas entende que sim há um aparato ao margem da lei. E que Fujimori, ao emitir a ordem, dominava a voluntade do aparato. Isso, então, a professora está explicando que no caso Fujimori, no Peru, se aplicou essa teoria da autoria imediata e que ele, então, acabou se valendo da vontade dos outros todos para cometer um crime para ele. Agora, professora, uma coisa. Qual seria, então, já que falamos de teoria do domínio do fato, falamos de teoria do domínio da organização e depois nós falamos de autoria imediata. No caso Fujimori, foi a autoria imediata que foi utilizada. Pois é, há diferenças dogmáticas, portanto, que não sejam somente semânticas, entre o domínio da organização e a autoria imediata. O que nós poderíamos invocar para distinguir a aplicação de uma ou outra nestes casos concretos? Bom, o domínio da organização é uma forma de autoridade imediata. Isto, ajá. Junto com outras formas como, pois, isso, o instrumento que atua por errores ou por coação. Isto. O que passa é que a particularidade da autoridade imediata por organização é que o instrumento também é condenado porque atua por dolo. É. Então, no domínio da organização se fala do autor detrás do autor, porque o directivo responde como autor imediato e o soldado ou os que executam a ordem respondem como autor directo. Há dois autores, portanto... Dois autores. Claro. Um imediato e um imediato. E isto é uma das principais críticas que um sector da doutrina lhe faz a teoria de Rossin, de que um instrumento não pode atuar com dolo, com conhecimento do que está realizando. A figura do autor detrás do autor é uma crítica fundamental a esta teoria. Sim. De fato, existe essa crítica, é verdade. Porém, talvez o que a gente poderia explorar no nosso segundo bloco, nós já vamos voltar para o segundo bloco, seria que na teoria do domínio de uma organização, ela segue os parâmetros dogmáticos da autoria imediata, porém, ela é muito peculiar, ela é muito especial, ela é particularíssima. Sim, porque está... As teorias clássicas não permitem dar resposta a este problema. Por quê? Porque estamos acostumbrados a que haja uma coautoria que funciona de maneira horizontal, acumulativa, e isso é um problema vertical e, además, é jerárquico e, portanto, com uma organização distinta. E, por isso, as teorias clássicas não permitem dar uma resposta a este problema. Por quê? Porque seria castigado como partícipe, não como autor. Seria, em uma teoria clássica, seria o inductor. O homem que dá uma ordem, que pensa, que não realiza a sua execução, não pode ser autor. É a teoria clássica. E, claro, é uma solução insatisfatória, porque o inductor, a participação, se rige por o princípio de acessoriedade. E se não temos autor, não podemos castigar ao partícipe. Portanto, em algumas ocasiões, ficaria o directivo sem poder castigar. Ou, em alguns ordenamentos, não no sistema español, mas, em alguns ordenamentos, essa participação tem uma pena menor que o autor, pese a que é o que pensa, planifica, dirige, organiza, e, portanto, é uma solução insatisfatória. De aí que se intente buscar umas soluções dogmáticas mais modernas e específicas para esses casos. Já vamos, então, voltar no nosso segundo bloco, já, já, falando de tema de responsabilidade penal das pessoas dentro de organizações criminosas. Bem, é bem o caso do Mensalão. Nós vamos, então, buscar pontos de conexão entre o que estamos falando e o Mensalão. Já, já, um minuto e já voltamos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 vários livros sobre reincidência, violência doméstica, criminalidade da empresa, vários livros. E hoje estamos batendo um papo sobre a responsabilidade penal dentro das organizações criminosas. E a coincidência incrível é que este tema que ela está abordando é justamente o que foi discutido dentro do Supremo Tribunal Federal, amplamente, especialmente na hora de condenar o José Derceu, que foi tido como chefe da quadrilha pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, professora Martim de Spinoza, um dos votos aqui, neste caso famoso mensalão, de uma ministra, dizia que dentro de uma empresa existem várias pessoas, existe a hierarquia. Só que ela diz que a responsabilidade penal é presumida e que todos vão responder por uma presunção em virtude da hierarquia. Basta a hierarquia dentro de uma empresa ou é preciso que tenha feito concretamente alguma coisa? Bom, geralmente, no âmbito da empresa se está muito definida a função que tem cada sujeito. Há um protocolo concreto de qual é a labor que tem cada um, e, portanto, se há uma presunção do que tem que realizar cada sujeito no âmbito da empresa. Por exemplo, quando se adotam acuerdos colegiados, em um conselho de administração de uma empresa, onde se tomam decisões por sentido do voto, um pode aceitar, outros negativamente, outros negativamente, outros abstenerse e outros nem sequer acudir. Tudo o que se decida no conselho de administração, tudo se imputa aos outros. Porque o aceitar as reglas de jogo já te leva a essa responsabilidade. Por isso, se podemos trasladar o que se faz no âmbito da empresa, que cada um tem sua parcela de responsabilidade, poderíamos também trasladá-lo a outras competências diferentes, de outras organizações criminais estruturadas hierarquicamente. Isto mais aí, não poderia haver nessa situação uma hipótese de responsabilidade penal objetiva? Efectivamente, seria uma responsabilidade por omissão, por não evitar a produção do resultado, porque esses sujeitos estão colocados expressamente aí para evitar resultados lesivos, e se não o han evitado, têm responsabilidade, aunque seja imprudentemente. Isto, aqui, professora, nós nos deparamos com um problema hoje muito debatido, especialmente pelo professor Silva Sanches, por exemplo, quando cuida da expansão do direito penal. Por quê? Isto tudo de responsabilizar alguém por omissão, e mais do que omissão, por imprudência, é uma coisa que faz uns 20 anos, mais ou menos, a doutrina penal não se falava disso. E, de repente, de uns 15 anos para cá, da década de 90 para cá, essas mudanças todas estão acontecendo dentro do direito penal para fazer frente à responsabilidade das pessoas jurídicas. Isto é um exemplo de expansão do direito penal? Efectivamente, estamos ante uma expansão também na forma de imputação da responsabilidade, porque se analizamos a jurisprudência nessas estruturas jerárquicamente organizadas que acabamos de falar e discutir, e vemos que também a Corte Penal Internacional está aplicando a teoría de Roussin, dos aparatos organizados de poder, por exemplo, no caso de Kenia ou em mortes no Congo, temos que chegar à conclusão que é que a opção que se ha adoptado é castigar por autoría em detrimento de qualquer forma de participação. E, portanto, há uma absoluta expansão da autoría, do direito penal. E não somente imputar como autor e evitar a participação, senão que não estão exigindo os tribunais, em muitas ocasiões, que essa autoría seja por um fato concreto, mas também em abstrato, a ordem em abstrato. Sempre a regla fundamental em um direito tradicional tem que inducir para uma ordem concreta, com um resultado determinado, pois também existe uma expansão em esse sentido. Há uma absoluta expansão. Podemos, incluso, eu o tenho escrito por escrito, que há dois direitos penais distintos, um direito para delitos clássicos e um direito, bueno, com reglas estrictas, restringidas, e um direito para as novas formas de criminalidade, onde se relaxam os critérios de imputação. Isto é bem a característica essencial da expansão do direito penal nesta visão do professor Silva Sanches, exatamente nesse sentido de que estamos utilizando a pena de prisão clássica, porém com flexibilizações das imputações. Exatamente. E também das garantias. Que hoje as garantias também já não são mais naquele sentido clássico. Agora, os penalistas mais garantistas não concordam com nada disso. E eles debatem, falam. O que passa é que, em muitas ocasiões, eu acho que são muitas discussões doctrinales, que, efetivamente, estamos relaxando os critérios, as garantias, mas eu acho que também, muitas vezes, é discussão dogmática, científica, acadêmica, que depois é a realidade. Já que, bueno, depois tem que provar os hechos, aunque acaba de comentar, que em alguma sentença não é necessária, ou a prova é um pouco mais relaxada, mas realmente, os tribunais continuam fazendo as garantias. Em o âmbito de... Em España, por exemplo, nós castigarmos a um sujeito como inductor ou como autor tem a mesma pena. Aunque não tem as mesmas consequências, porque o princípio da acessoriedade, se não tem autor, não temos partícipe. Mas é mais uma discussão dogmática, porque depois, no efeito prático, vai ter a mesma pena o inductor que o autor. Então, todas essas discussões, não é que sejam discussões artificiales, mas, na prática, não tem tanta relevância como pode ser no âmbito científico. Tanto que na Espanha, você dizia, a jurisprudência da Espanha praticamente não utiliza a teoria do domínio do fato, nem a teoria do domínio da organização do professor Roxinho. o que não utiliza, se utiliza a teoria do domínio do leito. O que não utiliza é, nas estruturas jerarquicamente organizadas, não é utilizado nunca a autoridade imediata para castigar a um dirigente, o que é o autor detrás do autor. Algumas sentenças, se citam como uma possibilidade teórica, por exemplo, na sentença de 17 de julho de 2008 do Tribunal Supremo, que resolve o caso do 11M, recuerdo que o caso do 11M é um suposto terrorista islamista que se realizou o 11 de março de 2004, onde se colocaram trenes de cercanías de Madrid bombas producendo a morte de 191 pessoas e 1.800 e pico lesiones, um atentado muito importante, onde, em essa sentença, se fala expressamente da teoria de Roxinho para descartá-la, como uma possibilidade que pode existir para castigar a os directivos. em España, o que utiliza o Tribunal Supremo é a figura de coautoría, e a figura de coautoría também utilizando ou com uma presunção de que o dirigente simplesmente, tem dominio do leito quando só atua na fase preparatória, em casos de estrutura jerárquicamente organizada, em outros casos seria impensável, o traslado, porque basta com um acordo tácito, não é necessário, o Tribunal Supremo, nesses casos, não exige o acordo expresso, por tanto, na figura do dirigente, do homem de despacho, utiliza também uns critérios um pouco mais relaxados, mais flexíveis. Isto, o que confirma que a tendência é realmente expansiva, de flexibilização, expansiva, sim. de expandir o direito penal. Agora, o problema dessas flexibilizações, são vários, mas um deles é a questão de utilizar a pena de prisão, também nessas situações de flexibilização. Então, duas perguntas. Primeira, não seria o caso de se pensar, então, na teoria do Silva Sanches de duas velocidades? É uma pergunta. E dois, será que esses delitos todos de empresas, ainda que organizados, mas sem violência, sem violência, será que a pena de prisão continua sendo a pena adequada para esses casos? Então, duas coisas, dupla velocidade, duas velocidades, teoria de Silva Sanches, por causa das garantias. E, número dois, a pena de prisão é adequada para os crimes do colarinho branco, white-collar crime. Sim. Bom, eu tenho que dizer o primeiro, que sou absoluta fã de Silva Sanches. É um autor, um penalista, que estou muito de acordo com a sua tese de expansão do direito penal. E, a verdade, a realidade está demonstrando. Há um direito de duas velocidades, com todo o problema do direito penal do inimigo, com todo o de jacos, onde, efetivamente, estamos relaxando as garantias. Efectivamente. A pena de prisão para os criminales de cuello branco. Bom, o que não podemos colocar, evidentemente, é uma pena de multa, porque uma pena de multa implica um gasto mais no negócio que estão realizando. A multa seria totalmente descartada. A pena de prisão, bom, aunque lhe colocamos pena de prisão, todos conhecemos todos os ordenamentos jurídicos, dos benefícios penais e penitenciários, onde, generalmente, se é uma pena elevada, pelo menos em España, por encima de dois anos, ingresaria em prisão. Mas a clasificação dos grados na prisão, entraria em um terceiro em, por menos, em España, onde iria por a manhã a sua casa e por a noite a prisão. Portanto, se relaxa muito, o que, aunque se lhe põe pena de prisão, depois, o cumplimento da mesma, como não necessariamente, necessita reabilitar-se, esse outro tipo de delinquência, bom, dá igual, não, põe pena de prisão, em realidade, porque a forma de cumprir-la vai ser também distinta que o resto dos criminosos. Por isso, quando criticamos, habrá que poner mais controles, eu acho que o problema está no controle. Portanto, aí, então, já estamos falando de um campo preventivo. Sim, se é que, volvemos, como sempre, o que é o tema 1 de qualquer classe de alunos de direito penal, o princípio de intervenção mínima é fundamental. Nós, 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 temos que intervenir nos casos de maior gravidade, quando tenha fracasado o resto das ramas do ordenamento jurídico, e não tentar buscar a solução de qualquer problema no âmbito penal. Então, em muitas ocasiões, não, há que chegar, há casos, evidentemente, no âmbito penal económico, se o estamos vendo continuamente, mas talvez os filtros e o controle tendríamos que ir antes. Por exemplo, na Espanha, foi muito eficaz para evitar a condução sob os efeitos do alcool, simplesmente, a medida administrativa de proibir nas carreteras, nas gasolineras, a venda de alcool. Isso foi uma medida preventiva, muito eficaz, que evita que se produz a condução sob os efeitos do alcool. Então, se eliminou as gasolineras, os postos de gasolina. foram eliminados das estradas. Tirou das estradas, acabou. Bom, havia a mínima, uma redução, uma medida administrativa que não é necessário ter que intervenir no direito penal. Agora, aqui, nesse instante, entre nós, no Brasil, nós estamos discutindo o seguinte, se nos crimes do colarinho branco, white color carmen, se a pena de empobrecimento não seria uma pena adequada. Ou seja, não é somente uma multa e ele continua rico. Não existe. Então, elimina a pena de prisão, não vamos mais falar em prisão. Para esses casos, até porque não é um criminoso violento. E, portanto, não vai sair por aí disparando arma de fogo nas ruas. mas a pena que se discute hoje é empobrecimento. Ou seja, os bens dele só sobraria algo para sobrevivência. O resto se perde tudo. O que te parece a pena de empobrecimento? Me parece muito novedosa. Você desconocir a proposta de uma pena de empobrecimento. Todos conhecemos empresários que partem de cero, quebram, 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 quebram a subir. Que son cíclicos continuamente. Hacem insolvencia de empresa, quebram de empresa e depois cruzam a ser millonários. Não sei se poderia ser isso não isso não mas também a influência que tem seu entorno seus familiares não sei até que ponto está criminalizando todo o entorno como ocorre com a violência no âmbito familiar que todos os estados já se diz não pena de multa porque a paga a família a própria vítima está pagando a multa do agressor que influência teria isso no nível de vida de sua família não sei naturalmente a família vai ser prejudicada como quando ele vai à cárcel também evidentemente a família se queda sem aqui o marido e tal às vezes ou a mulher que foi à cárcel os filhos sempre são também condenados de maneira indirecta mas são condenados o que se supõe que seria embargar todos os seus bens todos os bens intervenir todas as suas contas todas 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 as contas no país também as contas em Suíça que normalmente desde logo efeitos de prevenção general como intimidação poderia ser muito eficaz evidentemente pode sobre todo se dá ao dinheiro todo que foi confiscado se dá uma destinação útil para a educação para a educação para a educação de ninho violento evidentemente quando são delitos econômicos a finalidade é enriquecimento e se afeta o enriquecimento aí sim poderia ser uma experiência pode ser uma experiência válida Poderia Poderia Nós vamos voltar já já no nosso terceiro e último banco dentro de pouco para continuar discutindo toda essa polêmica da responsabilidade penal dentro da criminalidade de empresa já 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 voltamos